Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra cacace86. Estou te esperando. Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets, um Ronaldo Fenômeno na frente? Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Fala, galera! Eu sou o Cacace e seja muito bem-visto no meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada! Todas as mudanças que foram feitas no Ultimate Team dentro de FIFA 22. Vocês viram aí o react do vídeo, que já foi solto. E agora eu vou explicar pra vocês tudo o que mudou dentro do Division, dentro do FUT Champions. Como que será a WL, como que será tudo dentro do jogo. O que foi adicionado, o que foi tirado, o que mudou dentro do Ultimate Team. Eu vou dividir esse vídeo em algumas etapas, pra ficar bem explicadinho, porque mudou tudo. A WL não é mais a WL. E antes de eu explicar isso pra você, deixe o seu like, compartilhe. Como vocês podem ver, os pacotinhos também mudaram. O designer mudou. Agora você realmente tem a sensação de você rasgar um pacotinho pra receber suas recompensas dentro dele. E aí dentro, estarão o que a gente tá acostumado a ver. Mudanças no estádio, jogadores, mudanças de posição, químicas como caçador e outras coisas. Agora dentro do jogo, a gente tem o seguinte. Dentro do Division Rivals, a gente tem o sistema de progressão, começando. A divisão de elite, que é algo novo. Você tem as recompensas semanais. Você tem as recompensas de temporadas. Que agora o jogo vai se transformar em seasons, temporadas. Assim como é dentro do T. Mas agora a temporada tem uma modificação bem importante. Você tem o sistema de matchmaking que mudou. Como eu vou jogar com outro player. E você tem a atualização da temporada. Pra você jogar a WL, você vai precisar se qualificar. E a WL mudou completamente. E você tem agora um co-op public matching. Que também mudou. Tá um pouco vago, mas vamos lá. O que que acontece? Logo quando você inicia dentro do T. Todo mundo vai começar na divisão 10. No final do vídeo, eu vou explicar desenhadinho pra você não perder. Conforme você vai subindo de ranking. Você atinge a divisão 9, divisão 8, divisão 7. Assim como já é dentro do FIFA 21. Porém, agora você recebe as suas recompensas na hora. Exemplo, subir da divisão 10 pra 9, já recebo as recompensas. Subir pra outro, recebo as recompensas. Se você atingir o proposto semanalmente pela EA, você vai pegar na hora a sua premiação. Não é mais quinta-feira a premiação. Agora a premiação é na hora. Tanto do E-Division quanto da WL. Você completou o número de jogos, você recebe a sua premiação. Caso você não cumpra o número de jogos, exemplo, eu tenho 10 jogos pra serem feitos e eu fiz 8, aí sim você vai receber a sua recompensa no final da semana, no final da temporada, no final do domingo, quando você terminar a sua WL, tá bom? Então, as premiações é ao final de quando fechar o ciclo. E não mais quando é, tipo assim, quinta-feira tá o horário e por aí vai. É como se fosse no squad. Você jogou o squad e não cumpriu a premiação. Você recebe só no domingo lá, às 10 horas da noite. Tem aqui a fotinho do progresso. E percebam que agora você tem um sistema de pontuação e não mais de pontos como era antigamente. Agora, por vitória, você vai ganhar um ponto. Se você empatar, você não progride. Da terceira pra segunda divisão, você tem que somar os pontos pra subir pra segunda divisão. Óbvio que aqui foi um sistema mais rápido, tanto que aqui ele fala, a imagem foi meramente uma progressão acelerada. Então, a gente não sabe quantos jogos ou quantos pontos serão necessários pra você avançar a cada divisão. Mas, tá aí como foi mudado o código. Percebam que a cada etapa, 2, 1, você já recebe a premiação. Tá vendo aqui, ó? Se você avançar pra etapa 2, você vai receber aqui, ó. Se você vencer um jogo, você tá classificado pra próxima etapa dentro da divisão. Do ranking 1. E se você ganhar, você vai ganhar um prêmio gold pack. Divisão Elite. Você começa na divisão 10 e vai subindo até a divisão 1. Depois da divisão 1, se você passar, você chega na divisão Elite. E na divisão Elite, é onde vai estar os melhores jogadores dentro do Ultimate Team. E mudou o sistema de matchmaking. Exemplo. Você tá na divisão 2. Você só vai pegar jogadores da sua divisão vizinha. Se você tá na divisão 2, você vai pegar o cara da divisão 1 e o cara da divisão 3. O cara que tá na divisão 7, ele vai pegar os jogadores da divisão 8 e da divisão 9. O cara da divisão 1, ele vai pegar jogadores da divisão 2 e jogadores da divisão Elite. Porém, na divisão Elite, você só vai enfrentar jogadores da divisão Elite. E dentro da divisão Elite, aí sim você volta a ter uma semelhança com o FIFA 21, no sistema de pontuação. Hoje, pra você atingir a pontuação da primeira divisão, acho que se eu não me engano é 1.900 pontos. E aí você vai subindo sua pontuação. E aí sim, dentro do sistema de divisão Elite, você vai enfrentar os jogadores de acordo com a sua pontuação. E no final, eu vou explicar tudo certinho, mais uma vez, desenhadinho, pra não ficar nenhuma dúvida pra vocês. Dentro dessa divisão Elite, vão ter os melhores jogadores, certo? Separado pela Season. Agora, como vocês podem ver, ó, nessa imagem, a gente tem ali Season 1. As temporadas, que traduzindo para o português é temporadas, durarão seis semanas, mais ou menos. Ou seja, um mês e meio. A cada um mês e meio, se renova tudo dentro do Rivals. E quem tá na divisão, rebaixa um nível. Exemplo, você é da Divisão 1, na Season 1. Quando iniciar a Season 2, você vai cair pra Divisão 2. Quem é Divisão Elite, vai cair pra Divisão 1. Todo mundo vai cair um degrau de Divisão. Pra estimular, na próxima Divisão, você recuperar todo o seu status que você tinha na Divisão anterior. Quando o cara entra na Divisão Elite, ele não é mais rebaixado. Durante a Season. Mas quando acaba a Season, ele vai ser rebaixado. Novamente, vou desenhar tudo no final. Tá um pouco confuso, porque o sistema é novo. Mas, eu vou explicar pra vocês. Dentro da Season, você vai competir pra receber premiações dentro da Season. Então, repara que você tem o Milestone 1, 2 e 3. E conforme você vai subindo na Season, depois de um mês e meio, ao final da Season, você vai ter uma premiação da Season. Então, você vai ter premiação do Rivals. Você vai ter premiação da Season. Você vai ter premiação do Playoff da WL, que eu vou explicar já já. E você vai ter a premiação também da WL. Então, aqui foi explicado o Divisão Rivals. E agora, eu vou falar pra vocês sobre a WL. A WL de hoje, você joga o Divisão Rivals, pega uma pontuação, e aí você consegue jogar a WL. 30 jogos. A WL do FIFA 22, ela perdeu a sua importância. Tá aqui, ó. Campeões do Fute. Certo? Pra você chegar no Campeões do Fute, você vai ter que disputar os Playoffs. Que também é no mesmo sistema do ranqueamento do Rivals. Reparem que você começa aqui no 5, progride pro 4, pro 3, pro 2 e pro 1. E se você alcançar a pontuação mínima, pra chegar até o ranking 1, você consegue disputar a WL de sexta, sábado e domingo. Então, de segunda a quinta, você vai disputar os Playoffs. E o Playoff é no sistema de pontuação. Você atingiu a pontuação, você passou pro 4. Atingiu a pontuação, passou pro 3. Atingiu a pontuação, passou pro 2. Atingiu a pontuação, passou pro 1. Reparem que a cada sistema de nível, você vai recebendo na hora as suas recompensas. E aí você se classificou pra na sexta-feira, você concorrer ao mesmo sistema na WL. Então esse sistema de progressão, vai tá no jogo inteiro. E a cada progressão, você ganha uma recompensa. Finais dos Campeões. A WL não é mais Weekend League. Ela se tornou Champions Finals. Que é disputada, sim, de sexta a domingo. E é no mesmo sistema que eu falei pra vocês. Então, não existe mais o Elite, o Prata, o Bronze e o Top 200 na WL. A WL, ela virou um sistema de recompensa. Você vai começar aqui, ó, no normal. Vai passar pelo 5, pelo 4, pelo 3, pelo 2 e pelo 1. E vai recebendo suas recompensas na hora. Se caso você não completou os jogos, no final do domingo você recebe tudo que você conseguiu aí. A WL não é mais aquela coisa tryhard. Isso é bom pro casual e bom pro competitivo. Porque a WL nunca foi base pra você receber a verificação. A WL é um jogo manipulado. É um jogo que depende muito da conexão. É um jogo que você é obrigado, às vezes, a jogar 10 jogos ali, senão se você não joga. Agora não. Talvez seja 20 jogos. Mas aqui pode ser qualquer coisa no final. Aí vai estipular o número de jogos. E aí você é obrigado a somar sempre os pontos pra subir de nível. Exemplo. Eu posso começar aqui, jogar na 5 e na 4 eu perdi na 3. Eu não consegui avançar pra 2 e pra 1. Porque eu não consegui os pontos. Acabaram os meus jogos. E eu terminei na terceira. E aí se eu terminei na terceira, eu pego um jumbo prêmio gold pack. E os player picks, Cacace? Quando que eu vou arrumar? Quando que eu vou receber o meu pack elite, por exemplo? Aí eu já acho que vai estar dentro do sistema Rivals. Porque no Rivals, na divisão elite, eu acho que quem entrar na divisão elite, ao final da season, você vai conseguir o teu player pick, o pack top 200. Entendeu? Vai ser mais ou menos isso. Eu tenho certeza que aí vai continuar com as premiações boas, porém, só vai receber realmente de acordo com o seu esforço. Tudo que a gente pediu pro 21, pro 22, pelo menos eu aqui, foi mudado. Mudado. Pra mim, foi um benefício ter mudado dessa forma. O competitivo foi privilegiado. Os comandos pra jogar Rivals foi modificados. O jogo tá se encaminhando realmente pra se tornar um esportes. Faltam muito ainda? Na minha opinião, falta. Mas o caminho tá correto. A gente sabe que o jogo tem problema de servidor, problema disso, disso, daquilo. Mas eu tenho que elogiar também quando algo tá bom. Eu não sou uma pessoa que sou hater do FIFA. Eu meto o pau na onde tem que meter. E tudo que aconteceu aqui foi benéfico pro cenário de FIFA. Tanto pra franquia, tanto pra alguém que tá aqui. Toda segunda-feira, você vai somar isso aqui, né, que eu falei pra vocês. E aí você se classifica pra WL. Mais um ponto positivo. Quando você chegar no 1, você se classificou para a FUT Champions. E você ganha o token. E você usa esse token quando você achar necessário. Você não é obrigado a jogar todo fim de semana no playoff pra você se classificar. Se você já tem o token, você utiliza o token de boas-vindas para o Champions Finals. Você usa ele quando você quiser. Uma coisa boa. Porque no sistema atual, toda semana eu tenho que acumular 2 mil pontos pra poder jogar. Com isso é melhor. Esse co-op public match ficou uma coisa assim, meio que... Não tá definido 100% o que é. Porém, a gente não sabe a premiação. Não sabe como vai progredir. Mas, esse sistema de co-op, você já escolhe um time pré-definido. Que a EA vai estar colocando aqui de acordo com os eventos, com jogadores novos. É uma oportunidade de você testar os jogadores novos. Por exemplo, vai estar rolando o FUTs, que tá rolando agora, as cartinhas rosas. Quando você for jogar, vai estar lá um jogador do FUTs pra você testar. Vão ter icons novos, por exemplo. Ele vai estar randomizando. Não sei se é semanalmente ou dependendo da season. E aí sim, você vai estar realmente testando os jogadores que vão estar ali. Vão estar mudando de acordo com os eventos do FIFA, os times. E aí você, por exemplo, se você não tem um amigo, você pode entrar numa opção de um cara solo. Você vai comparar com aquele cara que você tá jogando com ele. E aí você vai estar, tipo, jogando no co-op. Você também vai poder jogar dois contra um, normalmente. Então, isso aqui virou um modelo a mais. Não sei se é pra testar alguma coisa. Ou se vai ser válido, se vai ter premiação. É aquilo, ficou meio vago. Mas é um sistema novo de co-op. Kaká, se isso aqui entrou no lugar do Squad Battle, na minha opinião, não. Porém, não é certeza ainda. Porque o Squad Battle aparece aqui nas imagens, mas não é citado. Não é confirmado se vai ter Squad Battle ou não. Ou se isso é um novo modo. Isso é um novo modo. Se entrou no lugar do Squad Battle, a gente não sabe. O menu também mudou. Você agora tem três abas. A aba Home, que é sobre notícias, transferências e DMS. Na aba Play, é somente para jogos. Hoje, no FIFA, você aperta Play pra jogar. Porém, você não joga e faz o DME. Teve uma separação melhor, que foi um pedido da comunidade. Pô, mais um ponto positivo. E no modo Clube, você não aperta mais pra cima. Agora, o modo Clube. Você muda pra aba Clube. E aí, você consegue mudar todo o seu clube. E também, falando em customização de estádio. Você também agora pode customizar ainda mais o seu estádio com frescurinhas a mais. E, enfim, pode colocar tifos novos. Vai, mano, você pode mudar mais. Agora tem coisas novas. Sei lá, mural temático. Você vai colocar agora o Goat, 300 vitórias. Enfim, mudou ainda mais o sistema. A EA também mudou a parada de você procurar algumas customizações no estádio. Por cores, agora você pode colocar. Quero uma parada temática vermelha. Aí, tu clica e aí recebe todos os itens vermelhos, todos os itens amarelos. Enfim, pra quem gosta de customizar tudo aí. Dá um banho de melhorias. E também temos agora uma opção de visualização diferente das cartas. Quando você mudar a setinha, pra você ver fitness, pra você ver a química, como a química tá indo. Os stats, a liga, nacionalidade. Enfim, você tem uma aba agora. E você vê posicionamento de ataque, finalização, reação, força e aceleração. São atributos que impactam realmente na pré-visualização da carta. Exemplo. A gente sabe aqui, o Sancho corre 81 no FIFA. 82. Porém, o que tá impactando para ele correr 82? Aí você muda pra aba. Ah, ele tem uma aceleração alta. Porém, ele não tem sprint final. Você consegue ver o porquê que o jogador tem físico. Pô, o cara aqui tem físico 90. Por que será que ele tem físico 90? Aí você vai ver. Ah, não é força. É fôlego. É salto. Entendeu? Então, isso aqui é uma prova, mais ou menos, de você saber o porquê que a carta tem aqueles status. Não sei por que tem isso. Sendo que você pode ir lá no atributos detalhes e realmente ver. Sei lá. Enfim. É uma coisa mais rápida? É, mas ao meu ver, não tinha necessidade. Mas bacana de ter uma algo a mais. A gente já deu um passado aqui total por tudo. E agora, realmente, de fato, eu vou explicar tudo de novo. Vou desenhar. Porque a galera do competitivo ainda tem algumas dúvidas. E aí eu vou desenhar pra vocês aqui certinho. Cada season dura, em média, seis semanas. Todo mundo estarta na divisão 10. E aí você vai progredindo até a divisão 1. E somente os melhores players da divisão 1 vão passar pra divisão elite. Como que vai funcionar o matchmake? O cara da divisão 1 vai enfrentar a divisão 2. E o cara da divisão 1 vai enfrentar a divisão elite. Os caras da elite gladeiam entre eles. De acordo com os pontos. Vai ter uma pontuação que a gente não sabe. Eu vou colocar simbolicamente aqui pra vocês. De 2 mil pontos a 3 mil pontos. Os caras da faixa de 3 mil vão enfrentar entre eles. Os caras da faixa de 2 mil vão se enfrentar entre eles. O cara da faixa intermediária vão se enfrentar entre eles. 2 mil e 100 vai enfrentar caras de 2 mil e 200. O cara de 2 mil e 353 vai enfrentar o cara de 2 mil e 300. É apenas um exemplo, mas só pra vocês entenderem. O sistema de matchmake e como vai funcionar o Division Rivals é assim. Conforme você acumula pontos dentro do Division Rivals, você é qualificado para participar do playoff. E nos playoffs, vamos supor, são 10 jogos pra você no playoff. Você conseguiu a pontuação pra disputar a WL. Que a WL agora mudou. Chama Champions Final. E aí dentro do Champions Final, você vai ter 20 jogos. Óbvio, conseguiu a pontuação, você ganhou um token. Esse token, ele não expira. Você pode usar a qualquer momento pra se classificar durante a CF. São 20 jogos. Entre um ranking 5 ao ranking 1. Sempre quando você abordar rankings, você ganha premiação. Exemplo. Tô na divisão 10. Tenho um ranqueamento da 5 até a 1. Passei do 5 pra 4. Ganhei um pacote. Passei da 4 pra 3. Ganhei mais um pacote. Tô na CF. Que é a WL. Consegui do ranking 3 pro ranking 2. Quando você passa de ranking, você ganha o pacote. Ganha coins. Ganha, de repente, jogadores. A gente não sabe. A premiação é algo que pode ser mutável. Como é que o jogo vai ser jogado? De segunda a quinta. De segunda a quinta, você tem o playoff. De sexta a domingo, você tem a CF. Que é a Champions Final. De segunda a domingo, você tem o rivais. Durante 6 semanas. Você tem a premiação da Season. Você tem a premiação dos playoffs. Você tem a premiação da CF. Você tem a premiação de subida de divisão. E você tem aí todas as premiações. O sistema de matchmaking dentro da divisão de Elite. Você tem 3 data centers. Você tem o data center de São Paulo, da Argentina, da Colômbia. Eu não sei os nomes lá. Eu acho que é Buenos Aires e Colômbia é Bogotá. Eu acho. Quando você acessar a divisão Elite, pelo que eu entendi, você vai escolher o data center que você vai jogar. O matchmaking vai respeitar o data center. E vai respeitar também as pontuações. Você vai ter que ter uma escolha. Se a gente pegar o mapa do Brasil, o nosso data center está em São Paulo. Porém, o da Argentina está aqui. E o da Colômbia está aqui. Por que eu estou falando isso? A galera que mora no sul do país pode optar entre esses dois data centers. A galera que mora na região norte do país vai poder optar para jogar na Colômbia. Vai poder optar para jogar em São Paulo. E o cara que mora aqui no centro vai poder optar por jogar na Colômbia ou em São Paulo. Então, vejam qual data center é melhor para você. Vou dar mais um exemplo. Eu sou de São Paulo. A minha distância física para São Paulo é curta. Na minha fibra, eu jogo com 10ms. Como que eu sei que eu estou na Argentina? A distância física da Argentina para São Paulo é grande. Da Argentina, eu jogo com 40ms. Então, eu sei que eu estou na Argentina. E o cara do sul, ele sabe quando ele está na Argentina e quando está em São Paulo? Dependendo da localidade, você não sabe. Porque a distância física é igual. Preste atenção no seu oponente. Estou jogando contra boludo direto, cara. E roda bem. Pô, quando eu pego os paulistas, está rodando mal. Escolha o argentino para você. Escolha qual é o melhor servidor para você. Quando você chegar na divisão elite, além de você ser pareado com os data centers, dentro do data center, você vai ter os jogadores que jogam em São Paulo e Rio de Janeiro. Enfim. E aí vai ter o sistema de pontuação para você jogar um contra o outro. Isso aqui é uma boa notícia. Melhorou ainda mais o ranqueamento. Óbvio. E quando você for jogar dentro de um qualifier, aí você vai enfrentar o argentino, vai enfrentar outros, por aí vai. Mas, dentro do sistema elite, você tem a mesma coisa que é a WL. Você vai ter o top 200 mundial. Você vai ter o top 200 da sua região, que é o regional. E aí, quem serão os players verificados? Não ficou claro. Será que todo mundo que estiver na divisão elite é verificado? Será que somente o top 200 regional é verificado? Eu acho que seria uma boa estipular, por exemplo, o cara ser verificado, ele precisa atingir, dentro da divisão elite, pelo menos, top 200. Pelo menos, top 500. Enfim. Eu acho que 200 é um número bom para se disputar um qualifier. Por quê? A galera do competitivo agradece, porque aí o competitivo não vai durar 12 horas. E aí, ele vai poder transmitir, por exemplo, esses regionais, esses qualificatórios. Para que servem os qualificatórios? O cara joga o qualifier e se classifica para uma etapa mundial que a gente chama de major. Em janeiro, vai ter o qualifier para ser disputado o major em Londres. E aí, todo mundo, os top 200 estão qualificados para disputar. Esse sistema acabou beneficiando o competitivo e também a não trapaça do jogo. Porque aqui, o cara não vai querer entregar uma partida, porque ele vai querer estar dentro do top 200. Melhorou ainda mais o ecossistema de justiça dentro do jogo. Com isso, eu falei tudo sobre Division Rivals, WL e umas pequenas mudanças ali. Eu vou estar trazendo em outros vídeos mais alguma dúvida. De repente, se você tiver alguma dúvida específica, coloque nos comentários que a gente vai sanar. E eu vou fazer um vídeo somente das perguntas e respostas da dúvida de vocês. Tudo isso que eu expliquei para vocês, vão ter em todas as plataformas atuais do FIFA. Isso aqui vai ter para o PS4, para o PS5 e todos os Xbox. Porém, para você disputar o qualifier e disputar o major, somente no PS5. O competitivo do jogo, somente no PS5. Vai ter WL nos outros, vai ter Playoff no outro, vai ter Playoff, WL, Rivals, Divisão Elite em todas as plataformas. No Xbox e tudo mais. Porém, vai ser de mentirinha. Quem é pro player, quem tem equipe, somente no PS5. Isso vai fazer com que a competitividade no Xbox e em outros seja menor, obviamente, que do PS5. Por exemplo, se você quer jogar contra um cara, se você quer mesmo realmente se testar, você quer progredir profissionalmente dentro do FIFA, aí no PS5. Porém, vai estar normal em todos os outros consoles. WL no co-op não foi dito absolutamente nada. E eu acho que não vai ter, se não foi dito. Eu acho que todas as dúvidas eu tirei. Lembrando, de novo, coloque nos comentários aí a sua dúvida, seu elogio, sua crítica. Beleza? Tamo junto aí, um beijão e fui. Fala galera, eu juntamente com o Vitão trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês.